Vamos fazer mais um reneguente, esse é o X, com área de eleição, tem só 60 mil quilômetros com 2,16 que é nada, está com uma oferta de 37,7,50, que é nada também, pergunto quem fala mais 300. Então vamos safar, 37,7,50, como? Mais 300 para ele, 38,50, 38,050, 38,50 e 50. 38,6,50, 38,6,50, 38,6,50, vamos lá, 38,950, 38,950, 38,950, vamos lá, 38,950, e 39,550, 39,550, tentação se bastou do paraíso, voltou para a sala, 39,850, 39,850, 39,850, vamos lá, agora é 6,100, 39,40,150, 40,150, mais 300, 40,450, 40,450, 40,450, 41,450, 41,450, 41,350, 41,350, 41,350, 41,350, 41,350, 41,350, 41,350, 41,350, Quarenta e um, três centos e cinquenta duas, nada mais, seiscentos e cinquenta, quarenta e um, seiscentos e cinquenta, quarenta e um, seiscentos e cinquenta. Novecentos e cinquenta, quarenta e um, novecentos e cinquenta, quarenta e um, novecentos e cinquenta, quarenta e um, novecentos e cinquenta, duas, quarenta e dois, duzentos e cinquenta. Uma vez ela vai ficar aqui, uma equação se bastou no paraíso. 42,250. Está vendo? É meia vez, hein? 42,250. Não, só tem 60 mil quilômetros com uma manhã de C6, hein? 42,250. Duas. O braço está lá. Amigo, não quer mais? Não? Falou? Entendi. O braço de 42K, hatch SE, mais um 2,18. Mesmo que na metragem dos outros, a direção, tudo que ele tem direito, hein? Só que está com um preço muito bom nesse, não é, seu cabelo? De 43,400 por 23,100. Vamos começar. Olha o preço. Compara com os outros. Do mesmo ano. É um sedã, mas olha aí. Seu hatch. Quem me fala 23,100, quando a gente começar. Contra 43,400 por 23,100. É do safra. 24,00 a barro. Ah, direção. Esse é outro carro que não tem o que pensar, né? Não tem o que pensar. Já tem os 23,100 para amastar, chamar com o grupo no fundo. O Brasil compra aqui há 40 anos. Quem vai falar mais 300? 23,100. Vamos lá. 23,100. 2. Já estou organizado pelo valor. Já vou vender. 23,100. 23,100, nada mais. Está vendido por 23,100. Vamos lá. Vamos para o próximo. Nós 44, a Edge 3.5 V6 2.11. Essa é uma SUV muito bacana. Bacana de ter, porque é um custo-benefício excelente. E nós vamos começar ela... Com 28,800. Pronto. 55,500. A tabela 28,800. É uma boa Edge, hein? Tive um carro desse aí, no tempo dele, muito bom carro. Pensa no carro bom. É esse carro aí. Aliás, nos Estados Unidos, é campeão de venda desses carros. Já vai com 28,8. 28,800. 28,800. 28,8. Quem vai falar mais 300? Alguém na sala vai falar mais 300? Fecha o lançamento, deixa eu ver o pulo mais mais um pouquinho. Vamos para o lado 60. Ideia 1.4. Há em direção 24, pára. Esse é o safra. Tem tudo que ele tem que merecer. Tem essa outra maneira. É... De 29,900 em tabela, por 16,900 aqui para começar. 16,9. 16,9, sete, já tem, comecei. 16,9, sete, ele é vermelho, ele é um livro. 16,9, sete. Ele tem ar em direção, hein? 16,9. A direção, nesse carrozão, né? Ar, nesse carrozão, direção precisa fazer força. 17,200. 17,200. 17,200. Vai lá lá e quem fala mais 300? 17,200. 17,500. 17,500. 17,500. 17,500 e 500. 17,500. 17,524 pára. É um ótimo custo de benefício dele. 17,500. 17,500. 17,500. Duas. Nada mais. Duas. Oito centos. 17,800. 17,800. 17,800. Oito centos. 17,800. Dezoito e cem. Dezoito mil e cem. Dezoito mil e cem. Dezoito mil e cem. Dezoito mil e cem reais. Duas. Bom custo-benefício. O braço tá doar. É tempo de... Vamos terminar de novo. Não, tem uma surda aqui. A sobeira, que linda demais. Com a área de direção automática. Nos mil e doze e vinte e quatro pára. Abrir com trinta e regalos de quatrocentos. Vamos deixar de andar. Sessenta e quatro seiscentos da tabela. Trinta e nove e setecentos. É uma surda que linda é essa, né? Trinta e nove e setecentos. Quem me fala quarenta? Trinta e nove e setecentos. Imperial tá pago. Quarenta falou o nome. Quarenta mil. Quarenta, quarenta mil. Alguém na sala vai falar mais trezentos? Fecha a nossa sala. Deixa dentro do nome.